Alô de DMTK, um forte abraço cachorro, tá lançando só pedrada? MC Lourens na voz Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Sou MC Lourens e me passa mais um relato Daqui agora eu tô na moda porque tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundo girou e a vida deu reviradinha É que o mundo girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Alô, de D.V.T.K Aqui é o mais marrento, sou o MC Lourens Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Sou o MC Lourens e me passa mais um relato Daqui agora eu tô na moda porque tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundo girou e a vida deu reviradinha É que o mundo girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha E tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Eu vou te dividir em cá Aqui é o mais marrento Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você é uma amiguinha, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer escuta Você e seu amiguinha por nước Você e sua amiguinha, não fica apaixonada